Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. A torcida rubro-negra fez a sua parte mais uma vez, e após comparecer em peso à Arena Pernambuco, na semifinal da Copa do Nordeste, diante do CRB, está muito próximo de bater o recorde de público na Arena Pernambuco, na primeira partida da grande final, da Copa do Nordeste 2022, nesta quinta-feira 31, contra o Fortaleza. Em menos de 24 horas, a torcida leonina esgotou, toda a sua carga de ingressos, para a decisão. Ao todo foram comercializados nesse período, cerca de 38 mil ingressos. E diante do sucesso, a direção rubro-negra colocou à disposição da torcida, uma carga extra de ingressos. A direção leonina vive a expectativa de quebrar o recorde de público no estádio, em jogos de clubes, que aconteceu em 2018, na final do Campeonato Pernambucano, entre Náutico e Central. Na ocasião, a Arena recebeu um público de 42 mil, 352 pessoas. E na última parcial de ingressos vendidos pelo Sport para a partida desta quinta-feira, divulgado no início da noite de hoje, o Sport está muito perto de bater esse recorde. De acordo com o publicado pelo clube, foram vendidos 41 mil e 97 ingressos, uma diferença de pouco mais de 1.200 ingressos, para o recorde. Essa carga extra de ingressos, vem dos ingressos não comprados pela torcida do Fortaleza, que tem direito a um total de 4.800 entradas, nos valores de 50 a 100 reais, e são destinados para sócios, e proprietários de cadeiras, e camarotes. De acordo com o presidente do Sport, Yuri Romão, em contato com o Globo Sport, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, teria afirmado que virão algo em torno de 2 mil torcedores do Fortaleza para a partida. O que já faria o Sport bater o recorde de público, em partidas de clubes? Conversei com o presidente Marcelo Paz e ele me informou que virão algo em torno de 2 mil torcedores do Fortaleza para a partida. Então estamos tentando pedir esses ingressos que não serão utilizados por eles para serem vendidos para a nossa torcida. Mas, antes, precisamos ver a questão de segurança, porque são ingressos para o mesmo setor do estádio, afirmou o presidente, antes de conseguir a liberação dessa carga extra de ingressos. O presidente ainda comentou sobre a expectativa para a quebra do recorde de público. A nossa expectativa é quebrar o recorde da arena. Conseguimos vender quase 38 mil ingressos em um dia. Abrimos a venda às 9 horas e às 9 horas e 37 já havíamos vendido os 10 mil ingressos, concluiu. O recorde total de público na arena foi alcançado no empate por 2 a 2, entre Brasil e Uruguai, em março de 2016, em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Na ocasião, a arena recebeu 45 mil, e 10, torcedores. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a continuar alcançando cada vez mais rubro-negros apaixonados, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!